Olá, famílias leitoras! Olá, criançada! Hoje é o momento poesia e vamos apresentar o poema da autora Paula Belmino. O Lobo. O Lobo. Um lobo famoso, cheio de artimanhas, dos contos da carochinha. Um lobo de má fama, quis comer a avózinha, quis pegar os três porquinhos, enganou a todos, até mesmo a Chapeuzinho. Correu, se escondeu, fugiu do caçador. Um lobo malvado, solitário, ficou. Todos com receio dele, não quiseram mais brincar. Coitado do lobo sozinho, tratou de uma nova história, inventar. Foi brincar de se esconder, para ver se alguém ia procurar. Só por fim, compreendeu que era melhor pedir desculpas. Sim, tratou de mudar a fantasia. De lobo mal, tirou a carapuça. Agora, brinca de surpreender. Oferece bombom, para que as crianças digam sempre. Olha ali, o lobo bom! E eu fiz esse desenho lindo, olha. Sim. Aqui eu desenhei o lobo segurando. E aqui ele está com guarda-chuva, porque está chovendo. É que ele está pensando em dar o doce para uma menina. Aqui é uma barraca. Aqui, ó. Lojinha do Lobo Bom. Sim, vamos mostrar mais pertinho. Aqui tem vários doces. Tem com rosa e azul. Azul e rosa. Carrinho de coelho. Aqui é. É tudo rosa e azul. E outros arrozinhos, amarelo, vejo, vermelho. Vamos mostrar aqui o Lobo Bom, olha só. E a lojinha do Lobo Bom. Ele cheio de... O que é que ele está aqui na cesta? Doce. Cheio de doces, de bombons para as crianças. E também, olha só. Mostra aí esse que nós fizemos também. E daqui a gente fez com rolinho de papelão. Papelão. Isso. E de papel higiênico, né? É. Colinha de papel higiênico. Pintamos. Usamos EVA e fizemos um lobo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Momento Coesia. Deixa eu fazer uma coisa. Faça. Correu. Escondeu. Fugiu do caçador. Fugiu do caçador. E o lobo malvado e solitário ficou. Então, é isso, galera. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso Momento Coesia. E até a próxima. Beijos do Corujices e... Leiturinhas. Até mais. Tchau. Um beijão para todos vocês. Tchau.